E o TP do Kalim, o Aspas já tava de olho, ele vai buscar o segundo, balança pra cima do MW, ainda tem o DG maroto, hein? É, pode surpreender, mas o Kaon tá muito atento, olha o Mazinho levou dois também, Aspas traz de volta três abates dele, só que lá atrás tem um cara segurando a Spike com o Odin nas mãos. Misericórdia! Deixaram o Odin pro DG agora, quem é que vai pra cima dele? Vamos ver, tem a paranoia do Twist, tem Smoke, tem todos os recursos, o QCK fica dentro da Smoke, passa por ele ali do outro lado, o Twist apertou o botão, o QCK já tá ligado, pode ficar de costas, olha o timing pra ele, QCK aparece no momento certo, e aí é o Aspas, acertou o HS, 4K, vai buscar o S, Jets contra Jets. Sabe da posição do DG, 14, 13 segundos, Aspas! Aqui não, p***alho, aqui não, p***alho! Ace! E ponto da Laude! Fala do homem! Ace, zaga! Da individualidade do... Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, pro YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo, e não se esquece de passar no primeiro link da descrição, pra dar uma olhada nas canecas do canal. E se você quer um modelo de caneca diferenciado, é só chamar a gente no Instagram, é isso, tamo junto. Quem tá assistindo o Kaon? Do quê? Nenhum! Um! Mais um! 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 Uma! Um! Ele sabe que ele está lá. Ele põe o cacete e o right clicka? Oh! Bem, ele não foi necessário no Haven. Mas se o seu time precisa... Ele ganha isso? Eu tenho que estar amassando o jogo. Tá ligado? Então, mano, essa aqui é a parada. Ai! Que murro! Jogou muito, jogou muito, jogou muito, jogou muito, jogou muito, jogou muito. Não entrega, não entrega, não entrega, não entrega, não entrega. Vai tomar um tapa. Meu Deus, mano. Meu Deus! Oxi! O Aspas deu uma MW usada agora, vocês perceberam o jeito que o Aspas saiu no segundo freg ali? Foi meio MW lá atrás. Nossa, QCK! Que bonito o QCK! Caramba, velho. X do 1. DGzinho contra Aspas. Dash puxado. Dash puxado. Nossa! Que round da hora, mano. Que isso, Aspas. Aê! Meu Deus! Caramba, que round da hora, mano. O Aspas já tava de olho. Ele vai buscar o segundo. Balança pra cima do MW. Ainda tem o DG maroto. É, pode surpreender, mas o Kawan tá muito atento. Que bala do DG. Ah, mas aí o Aspas... Acordou. Apertou o botão. O QCK já tá ligado. Pode ficar de costas. Olha o timing pra ele. O QCK aparece no momento certo. E aí... Nossa, nem clicou. Acertou o HS. É, mano. É o homem aí, né? Pra garantir o primeiro ponto da Laude. Sabe da posição do DG. 14, 13 segundos. Aspas! Gira! Aspas! Chega a ser injusto, né? Ponto da Laude. Sai do zero. Tá louco. O TP do Kalil. O Aspas já tava de olho. Ele vai buscar o segundo. Balança pra cima do MW. Ainda tem o DG maroto. Ele suspeita. Ele suspeita. Ele pode surpreender, mas o Kawan tá muito atento. Ache! O Masim levou dois também. Aspas traz de volta. Três abates dele. Só que lá atrás... Tem um cara segurando a spike com o modinho nas mãos. Apertou o botão. O QCK já tá ligado. Pode ficar de costas. Olha o timing pra ele. O QCK aparece no momento certo. E aí? É o Aspas. Acertou o HS. 4K. Vai em busca do Ace. Aspas. 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 Gira. Aspas. Aspas. E ponto da Laude sai do zero. O cara é muito bom, mano. O que é isso, velho? O que é isso, velho? O que é isso, mano? Cara, esse jogador... Ah, aqui acabou o furcão. O Aspas ele é muito mais muito fora da média. Pegou o cabelo, mano. Pazena limpa. Subiu o céu ao solo. E nasceu. E essa smoke é proposita... Ah! Ah! Ah, não tem. 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 Ah, é isso. Ah! Ah, ele tá bom, amigo. Ah, não tem amigo. Ah! Está abateado? Ah, não tem mas Libeu que Para Peluche e o Marciano. Oh! Que maldita que vimos, pessoal! Vale. Eu gostei. Uh, humo com guata. Humo com guata, senhoras e senhores. 2 para 1, aspas. Não, não, gira moleque, gira, gira. Para girar, para girar, para girar. Gira, gira, gira. No, 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 eu queria que Dachi e Felipe com guata. Irmãito, eu saco lagas. Oh, girador, oh, girador. Oh, girador do caralho, gente. É isso. Tranquilamente. Ué, ué. E o TP do Kali, o Aspas já estava de olho. Ele vai buscar o segundo, balança para cima do MW. Ainda tem o DG maroto, hein? É, pode surpreender, mas o Kawan está muito atento. Olha, o Mazinho levou dois também. Aspas traz de volta, três abates dele. Só que lá atrás tem um cara segurando a Spike com o Odin nas mãos. Deixaram o Odin para o DG. E agora é que vai para cima dele. Paranoia. Vamos ver, tem a paranoia do Twist, tem Smoke, tem todos os recursos. O QCK fica dentro da Smoke, passa por ele. Ele não passa, não, velho. O Twist apertou o botão, o QCK já está ligado. Pode ficar de costas, olha o dive para ele. O QCK aparece no momento certo. E aí, é o Aspas. Não, não abre não, o QCK. Acertou o HS. 4K, vai em busca do Ace. Para garantir o primeiro pulso da Audi. Sabe da posição do DG. 14, 13 segundos. Aspas! Gira Aspas! Gira Aspas! Ace! E ponto da Audi! Sai do zero! Reposição, TP. Tied up, though. It's on the heaven angle. Drag grenade at the feet of Aspas. He is not being put off. Kalentine is aware that there could be a push into Wine. And still has that presence of Wine declaring. . Aspas'o taking over, Shanks cosplay. Ooooooooooohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh Wait, oh my god, wait a second. Pops his knife? He's got a dash back on line, he knows where the duzine should be. Eeeewwwww! F***ing 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 f***ing. Wait, this guy is too good. Wait, what, wait wait, can we talk about why Ryan's being the hell of that? Ela fake with his reactions right now. Nobody cares about this match.